Começou ontem uma campanha nacional de ranceníase. Campanha de ranceníase, acho que não é esse o nome, né? Deve ser de combate à ranceníase, né? Promovida pelo Ministério da Saúde. Profissionais de saúde estão indo às escolas para conscientizar os alunos dos riscos da doença, também conhecida como lepra. Os alunos da escola municipal professor Carlos, eu e Coimbra, na zona leste de Londrina, começaram o dia com uma música ao vivo sobre a ranceníase. Ranceníase tem cura, tem tratamento e isso é verdade pura. Por isso preste muita atenção, venha fazer o teste sem preocupação. Foi o próprio Gabriel, de 12 anos, quem fez a canção. Em seguida, os professores receberam uma capacitação. Neste primeiro momento, a campanha é voltada a eles. Nós elencamos seis escolas municipais que já fazem parte do programa Saúde na Escola, tá? Então são duas escolas da região sul e uma escola das demais regiões. Então hoje a gente iniciou aqui pela leste. Uma ficha vai ser entregue aos alunos para que junto aos pais apontem, se sentem ou não, alguns dos sintomas da doença. Depois disso a gente vai tentar, vai avaliar essas fichas e encaminhar as crianças que tiverem necessidade para avaliação médica e dar todo o encaminhamento. A ranceníase é transmitida por um bacilo que entra no organismo por meio das vias respiratórias. Esse bacilo, ele tem um tropismo para pele e nervos. Então, uma vez dentro do seu corpo, ou ele vai causar essas manchas dormentes no corpo, ou vai acometer os nervos que causam as dormências. Só no ano passado foram 38 casos confirmados de ranceníase em Londrina. De janeiro a maio deste ano, foram 10 casos confirmados. Estima-se que 5% da população tem a predisposição a contrair a doença. Algumas pessoas que estão doentes, não todas, as que já estão em tratamento não eliminam o bacilo, não são todas as formas também que eliminam o bacilo, só as que são multibacilares, que nós falamos, que já tem uma grande quantidade de bacilo. Essas pessoas eliminam o bacilo no meio ambiente e você adquire por via respiratória.